Reagindo e começando BRs, meu nome é Márcio Tudo bom? A gente vai assistir agora o vídeo do Cellbit A tag do emoji Então vamos lá, em 3, 2, 1 e... Olá internet, tudo bem? Hoje eu tenho uma simples pergunta pra fazer pra você Você gosta de emojis? Porque eu amo os emojis, são tantas carinhas divertidas pra se usar E tem até uma branquinha de olhos azuis pra representar a minha etnia O Gugu Não, o Gugu, esse aqui era o Gugu Hoje eu sou o youtuber Ronaldo Porque ele odeia os emojis Mas pessoal, eu odeio emojis Como você é chato, Ronaldo Por que que os emojis são bons? Eu fiz um jogo chamado O que esses emojis estão dizendo? Explicando o jogo, ele é super simples Eu vou pegar umas cartelinhas e vão ter tipo uns emojis Meio que contendo uma história E aí o Ronaldo vai ter que adivinhar Vai ter que escrever o que tá falando nessas histórias Apenas com emojis, é? É, só emojis, só emojis não vai ter texto Ah, legal, legal, vamos lá Eu sou bom com histórias, então eu acho que eu vou acertar todas É, mas assim, você tem que ser honesto, né? É, porque isso é pra provar que emoji é bom pra contar as coisas Tá, então você tem que ser honesto Se você interessa, tem que dizer que não entendeu Não pode, oh, eu não entendi só pra ganhar Não, não se preocupa Eu vou ser completamente sincero Inclusive, se você conseguir me provar que, sei lá Emojis são legais até o final desse vídeo Eu vou admitir, eu prometo Então, bom honesto, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse amor é basicamente um relacionamento Um amor, né? Então aqui eles estão Quando crianças, eles se conheceram, se apaixonaram Daí eles cresceram, se apaixonaram Depois eles estão noivos, depois eles estão velhinhos E morreram juntos O amor que nunca morre Que bonito O amor eterno O amor eterno O amor eterno Tá ótimo, tá ótimo Muito bem Acertei? Tá, não, tá acertado Ótimo, ótimo, ótimo Vamos lá Primeiro, ponto Não, não, eu sou bom, eu sou bom nisso Gostei, gostei O que seria isso, Ronaldo? O que esses emojis estão dizendo? Tá O balão que se foi? A gente tem aqui um menino Tá É só isso, será? Tá, então É só isso, é só isso É um menino com um balão Vem à ventania E leva o balão do menino Ele vai atrás dele Muito bom, não Simples, simples, mas eficaz, né? É só isso? É que quase é uma lição de vida, né? Quando você está com algo e a vida Com certeza é isso A ponta acertou, acertou Bom, oba O que esses emojis estão dizendo, Ronaldo? Brrr Ele fez toda a força, ele cagou? Muito boa, senhor Vai, vai, vai Muito boa É um homem, olha pessoal É um homem fazendo muita força, né? E ele cagou E ele faz cocô Você foi bem melhor Ok Inclusive, olha só Eu separei aqui Hum, esse aqui, pessoal Esse aqui, Ronaldo O que que é isso? É o... É a cara É uma surpresa É, se você acertar todos Da brincadeira Todos Da tag inteira No vídeo inteiro Se você acertar todos Sem errar nenhum A gente joga esse Se você acertar esse daqui Você pode Não é nem isso Você pode pegar qualquer coisa do meu quarto Você pode levar pra casa Eu pegaria aquela varinha do Valdemar Meu Deus Qualquer coisa Mas até o piano ali O piano é filho da puta, né? É um cara pra caralho Tudo bem, não Ponto, ponto Tá, ó Qualquer coisa Estão vendo? Ele falou qualquer coisa Estão vendo? Só pra... Mas é isso que tem que aceitar Que a moja é bom Vamos ver Se você conseguir acertar todos É que é bom, né? Caralho Sim Então, beleza Mas aí eu vou ganhar o pior Ok Eu vou guardar aqui Vamos lá Guarda essa carta aí Agora eu não sei se eu quero que você ganhe ou não Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Não sei porque Muito bem, vamos lá Vamos lá Você tá pronto, Ronaldo? Para o nível 2 Uhul Nível 2 Vamos lá, vamos lá Nossa Agora tá ficando Vai ficar mais difícil, hein? Eu duvido Ronaldo Oi O que esses emojis estão dizendo? Deixa eu ver Temos um porquinho, né? Porquinho, não, ó Não, não, né? Esquece que dificultou um pouco Não, beleza, beleza Vai lá, vamos lá Tá Porco circo, porco bola Ok, porquinho bola Ah, tá, tá, tá Porco controle Logos É tipo um porquinho se divertindo Ele indo no circo Porquinho jogando futebol Porquinho jogando videogame É basicamente Uma vida alegre de um porquinho Caralho Exatamente Foi convencional Uma vida Mas não acabou Uma vida alegre de um porquinho Olha, essa coisa eu disse É um pouquinho mais complicado Tá Então, dessa vez É a mesma história em duas cartelas diferentes Ah A história continua Continua só Na próxima cartela Tá Continua aqui Tá, vamos ver Uma família se divertindo também? Tá, mas é Ah, tá Mas é a mesma coisa A última família comendo porcos A família jogando bola A família jogando videogame Ou seja É uma vida alegre de uma família também Ou seja O porquinho morreu no final Só que Tá, no Porque são bacon Na última parte a família tá comendo bacon Que provavelmente era o Porquinho Provavelmente era o porco da primeira história, né Então a família A família comeu o porco É PONDO PORRA Caralho Então devemos ser veganos Então devemos ser veganos Essa porra, né Meu, usa emojis Meu, caralho Pô, próxima Vamos, vamos O que esses emojis estão dizendo, Ronaldo Esse aqui é nossa Esse é foda Essa é simples, tá Aqui temos um pai, um filho e a mãe Uma família Só que aí o pai beijou outra mulher Provavelmente amante dele Aí destruiu a família? Ficou só a mãe e o filho O pai foi embora com a amante E ele se separou da família E o fogo simboliza a briga Tá ficando triste isso daí Ih, caralho Parabéns, meu Vai, toca aqui, meu Eu tô achando... Porra Não, vai, meu Incrível Até agora acertou Tá indo bem pra caralho, na verdade Parabéns, meu Caralho Eu tô achando meio estranho a temática do que tu tá fazendo Não, nível 3 agora Nossa, agora vai, galera Vamos lá O que vocês estão dizendo, Ronaldo? Tá Casamento não presta Tá, mas parece fácil Não Foi o que aconteceu no último, né Basicamente um casal se separando, né O fogo simboliza a briga Sim, Ronaldo, você tem certeza? É isso? Essa é a sua resposta final? Bom, já que você falou que é um pouco... É, eu tô achando meio estranho porque a maioria das histórias tem continuação E essa não tem continuação Logo... Será que não tem continuação, Ronaldo? Logo eu acho que... Logo eu acho que... É... É um casal que pegou fogo e morreu Que pesado, Ronaldo Próximo, Ronaldo Tá Não, não O que esses emojis estão dizendo, Ronaldo? Vamos ver, vamos ver Ai, eu adoro emojis, velho Mano, então você continua É Esse aqui é a família de antes, né Ah... Ela matou uma... Ela matou os dois? Fala, caralho O que que tá acontecendo na história, meu? Aí mataram ela no final? Basicamente... Aí só sobrou o filho O pai fugiu com a amante Logo a mãe tá indo matar eles com uma pistola Ele mata eles E a mãe se mata E depois sobra só a criança Caralho, Celbit Muito bom Não, ponto Opa Vamos nessa, vai Vamos nessa, vamos nessa Cara, meu, eu tô achando muito Eu sabia que ia ter morte Eu falei, eu falei um momento Sim, sim, sim Vamos nessa, vamos nessa, vai Ronaldo, o que esses emojis estão dizendo? É... Uma ducha com o pai É, mano? E aí, Ronaldo? É... É uma ducha com o pai É só Mano, quem que é o... Quem que é o menino, Ronaldo? Eu não sei do que você tá falando Quem que é o menino, Ronaldo? Não é o filho dele? Quem que é o menino, Ronaldo? Então é um padre? Quem que é o menino aqui, ó, esse aqui Quem que é esse menino que tomava banho pelado com o pai? Quem que ia com o pai aos 12 anos tomar banho pelado? Ah, o cérebro Eu não sei Foi mal, né? Não, eu não... Que doentio isso daí Eu não sei, eu não sei Não, foi mal Ah, como é? Não, 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 foi mal Foi mal, foi mal O que que houve, meu? Não, cara, tá muito estranha essa brincadeira Eu não tô entendendo nada Isso era uma tech, agora eu viro um troço Meu, mas é uma... Meu, é demo hoje Tipo, você vai... Cara, mas eu não ia imaginar Que você ia fazer um troço absolutamente psicopata, saca? Meu, cara, não, não tem nada a ver Meu, é só cartinha de... Não, você tem que adivinhar a historinha, meu Eu não vou gravar Eu não concordei, eu não concordei em gravar com isso, foi mal, foi mal Meu, é sério, você vai só... Sim, meu, sim, eu não concordei em gravar isso Meu, cala a boca, velho Eu não vou deixar você fazer isso Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara Não tem nada a ver isso, velho Termina o vídeo, ao menos É uma tag, meu, uma tag Você tá completamente obcecado, eu não tenho nada a ver Cara, é bucalado Não faça isso, Tabith Eu já falei que eu não vou fazer essa tag Você falou que ia ser uma tech que ia matar por causa de emojis Você tá completamente psicopata, você tá obcecado Você vai me matar por causa de emojis Cala a boca os dois aí, porra Olha só o que tinha nessa porra Olha o que tinha aqui dentro Ok, cala a boca, beleza Puta merda, fodeu Mas isso não faz sentido, cara Foi você que fez essas cartas Como é que você sabia que isso ia acontecer? Opa Bom, galera, essa foi a tag que eu inventei A tag dos emojis Eu espero que você tenha curtido O Ronaldo finalmente, né, curtiu os emojis Top demais os emojis, pessoal Nossa, tá morto Não esquece de também, deixa o like Deixa o like Top Fais Obrigado, gente, sem abrir o canal Caralho, é genial eu mato você se eu quiser cala a boca velho, bota você olá internet, tudo bem? eu sou o céu, bicho merda, eu não ia fazer isso, não meu cu, merda eu tenho uma simples pergunta pra fazer pra você estilo friends, tá ligado? ação que porra top meu tá um cu hoje eu tenho uma simples pergunta pra te fazer cadê meu celular? aqui, tá essa não era a pergunta corta olha, genial mano, genial, gostei, gostei dessa tag mano, sensacional tipo no final teve os erros de gravações tipo um seriado tá ligado gostei eu sabia no momento eu disse mano vai ter morte nisso daí tá ficando muito pesado e cresce selby eu particularmente tô achando muito da hora os novos vídeos do selby até que ele não é colocou os gameplays para outro canal né mano eu tô gostando eu gosto de ver esse entregado é que você não espera até você se impressiona assim é uma coisa que você nunca viu antes do brasil trabalhado então é muito bom ver coisas diferentes não sempre o mesmo do mesmo né então gostei e curtir muito e se curtiu também reação esse like aqui embaixo o vídeo original tá aqui embaixo tá no caso também você conferir lá da sua aquela também quer falar comigo o link na descrição de todas as minhas redes sociais para tudo aqui mais só clicar e me seguir beleza vocês aqui como recomendado se inscreve nesse canal e se você não é inscrito tamo junto e nós falou e tchau